Amanda quer dividir 324 salgadinhos de festa em 3 bandejas. Em cada bandeja deve haver a mesma quantidade de salgadinhos. Qual é a maior quantidade de salgadinhos que ela deve colocar em cada bandeja? Aí você tem os itens. Para resolver o problema, devemos dividir 324 por 3. Para começar, vamos relembrar a tabuada do 3, que é o nosso divisor. Vamos agora posicionar os números para realizar as etapas do algoritmo da divisão. Escrevemos o nosso dividendo, que é o 324, e também 3, que é o nosso divisor. Nós usamos esses dois traços que formam algo parecido com um L para separar o dividendo e o divisor. Podemos então começar a realizar as etapas do algoritmo. Observamos que o primeiro algarismo do dividendo é um 3, e então podemos começar a divisão por ele. Como de costume, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 resulta em um valor mais próximo de 3 sem passar? Olhamos a tabuada e percebemos que o número é o 1, pois 1 vezes 3 é 3. Assim, o 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 3 é 3, e então posicionamos o 3 abaixo do 3. Realizamos a subtração, cujo resultado é 0. Para continuar, baixamos o próximo algarismo, que é o 2. Como sempre, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 resulta em um valor mais próximo de 2 sem passar? Olhamos a tabuada e vemos que o número é o 0, pois 0 vezes 3 é 0. Posicionamos o 0 no quociente, 0 vezes 3 é 0, e então posicionamos o 0 abaixo do 2, e realizamos a subtração. 2 menos 0, que dá 2. Para continuar, baixamos o último algarismo do dividendo, que é o 4. Assim, se forma o número de 0 a 9 que multiplicado por 3 resulta em um valor mais próximo de 24 sem passar. Consultamos a tabuada e percebemos que o número é o 8, pois 8 vezes 3 é igual a 24. Posicionamos o 8 no quociente. 8 vezes 3 é 24. Como não temos mais algarismos no dividendo para baixar, encerramos a divisão. Podemos dizer que 324 dividido por 3 é igual a 108, e a divisão é exata, pois deixa resto 0. Dessa maneira, Amanda deve colocar 108 salgadinhos em cada bandeja. O item correto é o item B.